Oi, pessoal! Por que eu tenho que ser legal, agradável, ter sincronia com a minha criança? Por que isso é importante? Se isso acontecer, os resultados do tratamento dela vão ser melhores? Sim, a gente aprende muito mais quando tem emoções positivas nas relações. É importante que o terapeuta saiba, e os pais também, que quando a sua figura é reforçadora, é prazerosa para a criança, essa criança vai aprender muito mais. Não adianta você querer tentar forçar crianças a aprender coisas se você não é reforçadora para ela, se a sua voz e se a sua presença não são legais para essa criança. Para ela aprender, você precisa mostrar coisas e ela tem que ter interesse em saber o que você está falando, o que você está fazendo. E para começar a história, a gente tem que fazer a sincronia, o bate-bola, a interação com essa criança ser legal. A criança com autismo não faz essa sincronia automaticamente sozinha. Então, nós adultos temos que fazer por nós e por elas. Como é que a gente faz isso? Sendo agradáveis. Quando a gente tem uma relação boa, amorosidade, e essa criança tem gosto, tem prazer em estar com a gente, isso tudo ajuda a liberar uma substância no cérebro dela, que é a ocitocina. É um hormônio que está relacionado à empatia, está relacionado ao amor. E isso faz com que ela tenha mudanças químicas estruturais numa parte muito importante do cérebro, principalmente na amídala, que é uma parte lá do cérebro que tem relação com alterações no autismo. E se a gente consegue liberar essas substâncias, isso fica mais regulado. Além do que, a gente também sabe que é muito melhor aprender com prazer, é muito mais legal e a gente sabe muito mais matérias da escola que a gente gostava de estudar do que aquelas que a gente era obrigado a aprender. Coisas que você guarda e leva para o resto da sua vida sempre estão relacionadas a coisas prazerosas, motivadoras. E o que a gente mais quer numa criança com autismo é que ela tenha prazer em conviver socialmente e não que ela seja obrigada porque ela está condicionada. Então sempre relacionar com estratégias naturalistas. É por isso que a ciência, a aba, tem que ser feita assim, com esse jogo, com essa relação. Eu vou deixar vídeos aqui embaixo pra vocês, pra vocês aprenderem a fazer imitação, contato visual e seguimento de comandos com a sua criança de um jeito naturalista. Pra tudo isso acontecer, é importante que a gente cuide da gente também, né? E que nós, que temos equipes, cuidemos também das pessoas que trabalham na nossa clínica, com o nosso filho, que a gente se trate bem, que as relações sejam positivas, que sejam prazerosas, que seja legal ir para os lugares, que seja legal para as pessoas que trabalham com o seu filho chegarem na sua casa. Quando a gente tem um estado de equilíbrio, um estado de prazer em fazer as coisas, as coisas fluem muito melhor. Então é importante que você se cuide. E faça mais coisas do que te dá prazer. Menos estresse, que você faça atividades físicas, que você faça mais cursos desses que você tem prazer em ouvir, em aprender. Pra na hora que você sentar na frente de uma criança, tudo aquilo ter tantas coisas boas relacionadas, que as coisas fluem muito melhor. E contem comigo pra essa rede de coisas legais, de aprendizado, de troca. Eu quero saber como é que tá aí na casa de vocês, ou na clínica de vocês. Vocês estão conseguindo essa sincronia com a criança? Manda aqui nos comentários. É importante a gente trocar essas ideias. Manda lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, no arroba mairagaiato, meu nome mesmo, M-A-Y-R-A, gaiato, com um T só. Lá no direct a gente conversa bastante sobre isso. E é importante que a gente tenha essa rede, essa família que completa, que dá ideias um pro outro. Contem comigo pra isso. Se inscreve no canal aqui e dá um joinha se você gostou. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.